Antes de encerrar, uma informação que acaba de ser divulgada, o PIB anualizado dos Estados Unidos recuou 32,9% no segundo trimestre, é a maior queda da história e reflete os impactos da crise do coronavírus na economia americana. Esse indicador é usado como referência pelo governo americano. A conta usa o resultado do PIB em um trimestre e extrapola então para os três trimestres seguintes. Esse momento é da gente tentar celebrar o máximo de consenso possível em três emergências. Salvar vidas, nós estamos aí com 88.800 brasileiros mortos e a projeção das instituições internacionais, virou o epicentro, nós vamos ter 180 mil brasileiros mortos por conta do enfrentamento anticientífico, caótico, estúpido, pouco profissional, genocida do Bolsonaro e seu governo. Segunda grande emergência que pede o máximo de unidade, exigir do governo um projeto para enfrentar o desafio econômico brasileiro. As pessoas não acordaram. Eu digo a elite brasileira não acordou para o tamanho e da extensão da crise. Por qualquer ângulo, se você for mais conservador e cair no jargão do salto superável primário, etc, etc, austeridade fiscal, nós vamos ter um déficit de 917 bilhões de reais. Isso é oito vezes o pior déficit da história do Brasil. Isso significa que com a queda da receita e a queda projetada do PIB de duas vezes a média internacional, cai o PIB brasileiro de nove pontos, governo insisti em mentir, cinco e meio, seis, vai cair nove pontos. Isso é em linha com a OCDE, em linha com o Banco Mundial, em linha com o Fundo Monetário Internacional e com as estruturas acadêmicas que me ajudam, que falam em até 11%. Mas vamos ficar nos 9%. Então, o que vai acontecer? A dívida pública brasileira vai a 100% do PIB ou muito perto disso, esse ano, pela primeira vez na história. A aversão a risco, quando esse indicador acontece, se exponencializa. O Brasil já está vivendo, no primeiro semestre, a pior fuga de capitais da história brasileira. Então, estamos falando aqui em linguagem de branco, linguagem de banco, linguagem dessa conversa mole da pseudo-austeridade no Brasil. Agora, vamos para o lado real da economia. 20 milhões de pessoas desempregadas, é a estimativa, 18,7% de desemprego aberto, significa 20 milhões de brasileiros desempregados. Pela primeira vez na história, na PNAD, mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil. Estão empurrados para a informalidade, sem qualquer proteção da lei, nem hoje, nem na velhice. O déficit da Previdência, em função disso, que é a brutalização da informalização do mercado de trabalho, a Previdência vai apresentar o maior déficit da sua história, esse ano, depois da conversa mole do Paulo Guedes, que não conhece nada do Brasil, da reforma da Previdência em cima do atirado no lugar errado. Eu cansei de avisar, é só recuperar o que estava lá. A pandemia só agravou essas coisas todas. A inadimplência das famílias também é recorde, já chega a próximos 100 milhões de pessoas. A inadimplência das empresas puderam. O crédito até agora não chegou. 100 dias depois de declarada a emergência, os anúncios na televisão do crédito não chegaram para a população empresarial brasileira, especialmente o micro e pequeno, mas para o grande também não chegou. Então é um desastre sem precedentes. Repare, se é verdade o que eu estou dizendo, e são projeções da Fundação Getúlio Vargas, nós teremos, quando a eleição acontecer em novembro, dia 15, o primeiro turno, nós teremos 20 milhões de brasileiros desempregados. 110 milhões de brasileiros, mais da metade da nossa população, sadia para o trabalho, estarão empurrados, já estão empurrados para informalidade, sem qualquer proteção. Portanto, essa eleição, ela tem que sintonizar, penso eu, nós vamos tentar fazer isso no PDT. E o homem com a sua experiência, a sua sensibilidade, vai andar na rua e vai perceber assim que puder. O povo está precisando de proteção. Proteção significa segurança alimentar mesmo. Porque nós estamos forçando a mão, ele queria 200 reais, nós conseguimos no Congresso passar para 600, ele queria que fosse 3 meses, nós forçamos a mão para ser 5, agora nós quisemos que fosse até dezembro, eles botaram só mais 2, em setembro acaba. Quando acabar, a fome, não é maneira de dizer, a fome mesmo, a falta de refeição para crianças vai explodir no lares da periferia do Brasil. E é preciso que as prefeituras façam atenção, porque a guerra em Brasília vai encontrar um governo que também quebrou o país. O déficit público, Ronaldo, é de 917 bilhões de reais estimado. pode chegar a um trilhão de reais. Pode chegar a um trilhão de reais. Então, quando a gente forçar a mão, e eles não querem aumentar imposto para os ricos, porque é uma interdição ideológica, o mundo inteiro está fazendo isso. Ou expandindo dívida. O capitalismo, cara, não é tipo o cacuzando... Mas não é só o capitalismo, não. Os americanos emitiram 3 trilhões de dólares e fizeram chegar a 1.200 dólares, que é 5 mil reais na mão de cada americano. Os alemães que fizeram, também fizeram socorro para as empresas. 160 bilhões de euros. O problema é Jair Messias Bolsonaro e a incompetência do Paulo Guedes, que não conhece o Brasil. Deixa eu te dizer, eu mandei uma carta aberta, no princípio de março, para o Bolsonaro, e eu propus ali, como eu sou muito sério, procuro ser muito responsável, eu propus ali uma série de coisas, eu localizei 1 trilhão de reais no caixa do Tesouro, no caixa único do Tesouro da União. Simplesmente de fundos vinculados, que não estão, que estão congelados aí, por exemplo, o Fuste, etc., estão congelados e não podem ser usados para outra destinação. Basta você ter uma liminar judicial ou uma proposta no Congresso, você tira esse dinheiro. Eles deixaram esse dinheiro lá e estão emitindo dinheiro. Agora, inacreditavelmente, o Paulo Guedes está falando em tomar dinheiro emprestado em dólar. Deixa eu dizer para o Paulo Guedes, o Brasil tem hoje, nas reservas cambiais, no estrangeiro, que é uma espécie de caderneta de poupança, 340 bilhões de dólares. Como é que um cidadão que tem 340 bilhões de dólares numa caderneta de poupança, a zero de juros aplicados, o juros é zero agora lá fora, vai pedir dinheiro emprestado e subordinar o Brasil ao FMI. Depois de 20 anos que o Brasil se livrou do FMI, eles querem trazer de novo a canga do FMI, o bridão do FMI, para tomar conta do país. Eles são absolutamente entreguistas, apátridas. Agora, veja, o Brasil, entre 1930 e 1980, eu mostro com números, foi o país que mais cresceu no mundo. Nós éramos um país acanhado, não tínhamos estrutura de nada, nosso povo era 70% analfabeto, e, portanto, tudo a partir de uma condição muito pior do que a nossa, o Brasil passou crescendo o mais do mundo capitalista. Crescemos durante 50 anos, meio século, 6,25% ao ano. Quando a gente cresce, a vida de todo mundo melhora. Os empregos aparecem, a busca por emprego não é tão selvagem, os salários sobem, e a infraestrutura do país foi crescendo, a nossa base produtiva saiu da monocultura, escravista, do latifúndio, da oligarquia, para uma economia integrada, 15ª produção industrial do mundo. De repente, em 1980, esse projeto morre, e o Brasil decai de entre 80 e 2010, para crescer só 2% ao ano. E entre 2010 e 2020, caiu para zero. Então, eu procuro mostrar isso, e afirmo o seguinte, por que tem diferença? Porque o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão generoso, que tem petróleo a não contar, nós temos aí 20 trilhões de reais de dinheiro, de riqueza potencial, que eles estão querendo malversar e entregar para o estrangeiro. Isso é quanto vale o acervo de petróleo já cubado, já testado no Brasil. O Brasil tem a maior província mineral do mundo, a maior stock de terras agricultáveis do planeta. Nós estamos crescendo na produtividade agrícola, vocês do Paraná são pioneiros nisso, não só no território do Paraná, mas na grande fronteira agrícola brasileira, na Amazônia, no Centro-Oeste, agora no Mato Opiba, que são interiores do Maranhão, de Tocantins, do Piauí, da Bahia, são muitos paranaenses, muito gaúchos, que estão trazendo a sua vocação para o trabalho. E o Brasil, sem aumentar muito a área plantada, está ganhando produtividade, é uma razão que o mundo está assustado. O protecionismo contra a competição brasileira vai crescendo, da China já transformou a Argentina no principal parceiro, porque o Bolsonaro está criando casos diplomáticos para ser vassalo do Trump. Tudo isso mostra que o Brasil tem base física, tem base humana para a estratégia. O que está falhando no Brasil é a política, porque falta uma estratégia, falta uma compreensão do problema. E a tragédia é que, quando esse projeto morreu, a onda neoliberal varreu o planeta Terra e intoxicou a elite brasileira, porque já não é mais nacional. Não estuda aqui, não compreende a realidade daqui. O Guedes não sabe o que é o Brasil, nunca viu uma roça. Mas ele imagina se ele chegar em Guarapuava, Cascavelha, ele não sabe o que é isso. O que nós precisamos fazer? Vamos lá. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobre atributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia. Acho que eu, de tanto falar aqui, o debate na Estônia voltou agora para criar. Então, o Brasil é o último que vai ficar. Eu cobrei esse imposto. Nós não estamos falando de empresa. Estamos falando depois que a empresa tiver o lucro, que ela sacar do investimento e entregar para o bolso do empresário, o classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O brasileiro que ganha 2.050 reais paga 15% na fonte. Não está nem como escapulir. Pois bem, os barões recebem o dinheiro e pagam centavo. Isso não tem explicação. Só o Brasil e a Estônia não fazem. De tanto eu escolho ambar, o Paulo Guedes está falando. O imposto sobre patrimônio no Brasil é ridiculamente baixo. São alguns desses impostos. Por exemplo, herança. Nos Estados Unidos, esqueça a herança até 5 milhões de reais, nós não precisamos cobrar nada. Mas no Brasil, acima de 5 milhões de reais, você cobra 4%. Nos Estados Unidos, a menor alíquota é 29%. Na grande herança, é 40%. As alíquotas de imposto de renda no Brasil são 15, 27,5%. Qual é a razão disso? Será que a sociedade só tem essas diferenças entre 15 e 27? Eu cobrei 35% dos salários acima de 300 mil reais quando fui ministro da Fazenda, do Itamar. Você me apresentou aí como do FHC, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudou a fazer o real. Pois bem, nada disso está proposto. Sabe quanto é que dispensamos de imposto sem nenhum critério? A renúncia fiscal antes da pandemia? 300 bilhões de reais. Sem nenhum critério. Você passar um pente fino nisso aí, você arrecada 70 bilhões de reais e ainda conserva 70% dessas injustiças. Então, o Bolsonaro está aí para enriquecer os ricos e que a população de classe média e a pobreza se arrebenta.